Música Mais do que tentar demonstrar o porquê da necessidade da orientação do espaço, vamos tentar entender o processo de orientação. Uma vez no próximo vídeo em que nós definiremos o produto vetorial, isto vai ficar bem mais claro. Vamos lá então. O procedimento de orientação do espaço é bastante simples à primeira vista, mas envolve muitos conceitos importantes. Primeiro, uma vez que a palavra orientação nos mostra que estamos extremamente ligados ao conceito de base de um espaço geométrico. Portanto, orientar um espaço geométrico nada mais é do que encontrar uma base que satisfaça determinadas condições, uma base escolhida como padrão. Então, o primeiro ponto da orientação do espaço tridimensional é realmente a escolha de uma base qualquer, que nós chamaremos aqui de base M, adotada como um padrão a ser seguido. Pois bem, é possível demonstrar que a escolha de uma base faz com que todas as outras infinitas bases do R3 estejam sempre divididas em duas e apenas duas classes de bases. Aquelas bases que concordam com a base M, este é o termo que nós utilizamos, bases concordantes com M, ou bases que têm a mesma orientação. E a outra classe, a classe de bases discordantes de M, ou aquelas bases que possuem orientação contrária ao padrão adotado. Uma vez feita essa dicotomia, essa divisão em classes, opta-se por uma dessas e aí o espaço está arbitrariamente orientado. Teremos, portanto, seguindo um padrão, este é o meu padrão, a base M determina a orientação do espaço geométrico. Aquelas bases que concordam com ela possuem a mesma orientação, e as bases que estão na outra classe, a classe discordante, possuem orientação contrária. Vamos tentar entender, do ponto de vista geométrico, o que estes três passos significam. O conceito total da orientação do espaço, então, acaba se fundamentando em uma função chamada variação de uma base. Vamos tentar mostrar um exemplo e aí tentar trazer para você um conceito geométrico que indica o que é esta variação, sem entrar em alguns detalhes algébricos. Vamos, então, aos nossos exemplos. Vamos imaginar que temos uma base M definida como uma base padrão. Em nosso exemplo aqui, nós temos duas bases M, o padrão A e o padrão B. E nós temos uma outra base qualquer, uma base N, a qual nós estamos tentando determinar se pertence ao conjunto de bases concordantes com M ou discordantes de M. Pois bem, vamos tentar entender o que é esta variação. A variação tem aqui uma pergunta muito forte envolvida nela. Pois bem, o que eu tento mostrar nesta ilustração é que a variação tem a ver com estes passos intermediários que procuram transformar a base vermelha, a base padrão, na base de teste, que é a base azul, a base N. Vamos, então, verificar como isso ocorre. A variação, portanto, se resume, pessoal, a aplicação de rotações, contrações e dilatações a cada um dos vetores da base padrão, a base M, de tal maneira que, após estas rotações, contrações e dilatações, a base resultante seja a base N. Vamos dar uma verificada aqui. Veja, é possível sair do vetor M1 e promover rotações e dilatações de tal maneira que, após um conjunto finito destes espaços, destas rotações e dilatações, o vetor M1 se transforme no vetor N1. O mesmo podemos fazer com os vetores de índice 2 e 3. O mesmo podemos fazer também aqui, nesta opção do quadro B. É sempre possível pegar, por exemplo, o vetor M1, promover, neste caso, rotações e contrações de forma que ele se transforme no vetor N1. Mas, então, o que é que difere, perdão, o que difere a situação A da situação B? É exatamente a independência linear do conjunto de vetores ao longo de todo o processo de variação. Note que, em momento algum, aqui no quadro A, a variação do vetor M1 até o vetor N1 fere a independência linear do conjunto. De fato, essa independência linear de um conjunto de três vetores no R3 é que garante que estes vetores formem realmente uma base para o espaço geométrico. Então, eu volto a repetir bastante atenção neste conceito. Em momento algum, neste quadro, eu vou precisar um pouquinho da imaginação dos senhores, em momento algum, a variação de qualquer um dos vetores vermelhos para transformá-los nos vetores azuis fere a condição de independência linear. Peguemos um exemplo. Vou pegar aqui o vetor M3 e transformá-lo no vetor N3. Em momento algum, estes vetores aqui, que são os vetores transformados, até que o M3 chegue aqui no N3, em momento algum, estes vetores, quando analisados em conjunto com os demais, no caso aqui, se eu já estou fazendo a variação do M3, é que eu já construí o N1 e o N2, em momento algum, o trio de vetores deixa de ser Li. Porém, aqui no quadro B, existe uma situação onde isso ocorre. E esta situação está mostrada aqui. Eu vou pegar o vetor M1, fazer as variações nele até obter o vetor N1. Ok. Em momento algum, eu feri a condição de independência linear. O mesmo ocorre na variação de M2 até N2. No entanto, quando a variação de M3 começar a ser efetuada, ocorrerá uma situação em que o vetor que está sendo variado torna-se coplanar com os vetores N1 e N2. E nós sabemos que um trio de vetores coplanar forma um conjunto LD, linearmente dependente. E, neste caso, não temos mais uma base do espaço geométrico. Então, é importante que o conceito de variação jamais venha a retirar a propriedade do trio de vetores com relação à independência linear. Nós vamos ver, em instantes, que, quando a variação é feita sem que a independência linear seja perdida, nós temos bases concordantes. No entanto, aqui no quadro B, se em algum momento da variação o trio de vetores envolvidos torna-se LD, linearmente dependente, e o reflexo geométrico disso é a coplanaridade entre os três vetores, nós teremos, portanto, bases discordantes. E, assim, nós conseguimos determinar se uma base qualquer concorda ou discorda com a base padrão. Exatamente isso que a definição, neste slide, vai nos mostrar. Sejam as bases definidas anteriormente, a base M padrão e uma base N de teste, nós vamos verificar se, durante o processo de conversão, o conjunto de vetores envolvidos mantém esse LI, ou seja, em momento algum, durante a variação, o trio se torna coplanar. Diremos, então, que as bases M e N são bases concordantes, ou seja, a base N concorda com o padrão M adotado. Neste caso, podemos dizer também, como já afirmamos anteriormente, que as bases compartilham a mesma orientação. Caso contrário, no quadro B do slide anterior, se em alguma etapa da conversão, o conjunto de vetores acaba tornando-se dependente, ou seja, o trio de vetores torna-se coplanar, nós não temos mais uma base do espaço geométrico, e, nesse caso, as bases M e N são ditas discordantes, ou possuem orientações contrárias. Claro, uma dúvida que pode surgir e é bastante razoável é a seguinte. Ok, esse exemplo que você me mostrou realmente me convenceu. Mas, olha só, existem infinitas bases no espaço geométrico R3. Será que essa divisão, essa dicotomia entre as bases concordantes e discordantes aplica-se a todas essas bases, a todas essas infinitas bases? A resposta é sim, e eu vou tentar convencê-los mostrando aqui um trecho do nosso texto lá do módulo 3. Note que é possível classificar todas as bases do espaço geométrico tomando como padrão a base M, e teremos, então, a partir dessa escolha, a formação de dois subconjuntos disjuntos. Essa aqui é a palavra importante nessa definição, nessa contextualização toda. Os conjuntos disjuntos, ou seja, não existe intersecção entre os conjuntos e a união é o conjunto de todas as bases possíveis, o conjunto B. Dessa maneira, B1 vai ter todas as bases que têm a mesma orientação e B2 contém as bases que têm orientação contrária. Então, realmente, esta divisão, esta segregação, ela se aplica a todas as infinitas bases do espaço geométrico R3. Uma vez definido um padrão, todas as outras bases existentes ou concordam ou discordam com este padrão. Infelizmente, a demonstração desse fato foge um pouco ao escopo do nosso curso, uma vez que nós estamos num curso introdutório, um curso de primeira série, e nós estamos apenas estudando a parte inicial de geometria analítica. Quando avançarmos um pouquinho na álgebra linear, e talvez num curso um pouco mais avançado, que você venha a fazer dependendo da sua habilitação ou mesmo em nível de pós-graduação, você vai ter uma demonstração algébrica satisfatória deste fato. Por enquanto, para o nosso curso, para os nossos propósitos atuais, é interessante e é suficiente que você compreenda essa divisão entre as bases concordantes e discordantes. Ok? Tudo bem. O critério geométrico que nós acabamos de mostrar a vocês é interessante, baseia-se na variação dos vetores, e é interessante poder imaginar esse processo, como é que uma base, entre aspas, transforma-se em uma outra base, mas será que existe uma forma mais simples de avaliar isso, sem que a todo instante nós tenhamos que fazer esboços, desenhos ou raciocínios geométricos um tanto quanto complexos? E a resposta é sim. Existe um critério algébrico capaz de nos mostrar se um par de bases é concordante ou discordante. Vamos, então, analisar um pouquinho acerca deste critério algébrico. Vamos utilizar as bases M e N definidas anteriormente, e lembrando que a base M é o nosso padrão. O fato aqui do nosso critério algébrico resulta em algo que nós já fizemos diversas vezes. Nós sabemos que M é uma base. Desta maneira, qualquer um dos vetores da outra base também pode ser escrito em função da base M, a boa e velha mudança de base que nós já estudamos no curso. Desta maneira, é possível escrever equações da seguinte forma. Os vetores N1, N2 e N3 da base N são, na verdade, como todo membro do R3, combinação linear dos vetores M1, M2 e M3 da base M. Abusando um pouquinho aqui de uma notação matricial, é possível escrever esta equação. Note-se, portanto, que o N2 é A21 multiplicado por M1 somado com A22, M2, A23, M3, assim como está dizendo a segunda equação deste sisteminha. Demonstra-se, e novamente, é uma demonstração que nós não vamos fornecer a você, novamente, esta demonstração está um pouco acima do que nós temos neste exato momento do nosso curso. Mas é possível demonstrar que se o determinante desta matriz dos coeficientes, que reúne nada mais, nada menos do que os coeficientes que representam os vetores N da base teste com relação à base M, a base padrão, caso o determinante desta matriz seja positivo, as bases possuem mesma orientação. E, caso contrário, se o determinante for negativo, as orientações são contrárias. Note que, em momento algum, aparece aqui a condição que o determinante de A é igual a zero. Isto jamais ocorrerá uma vez que M e N são bases. Pense um pouco sobre isso e, mais adiante, quando voltarmos no assunto determinantes, já na álgebra linear, você vai poder ter uma resposta bastante assertiva com relação a este fato. Mas, por enquanto, basta lembrar que, se os dois conjuntos envolvidos são bases, a representação vetorial de qualquer vetor adotado a uma base é única e isso garante a independência desses vetores linha ou coluna dentro de uma matriz. Ok? Então, este é o critério algébrico. Basta escrever os vetores da base teste em função da base padrão e montar-se uma matriz determinando, então, fazendo a conta para determinar o valor do determinante da matriz A. Caso seja positivo, as bases são concordantes. Em caso contrário, determinante negativo, as bases serão discordantes. Vamos a um exemplo? Imaginemos, então, a base C, a base canônica adotada aqui como a base padrão e duas outras bases, a base F e a base B. A base F formada pelos vetores F, G, H, a base B pelos vetores A, B e C. Note que é simples verificar aqui que os vetores F são I, o G é o 0, 1, 1, e, portanto, nós podemos escrever que o vetor G nada mais é do que os vetores J mais K. E, neste caso aqui, o vetor H também pode ser escrito como J menos K. Isso é importante porque, querendo ou não, desta forma eu já escrevi os vetores da base de teste em função da base padrão, que é a base canônica. Isso vai ajudar você a realizar o teste algébrico. Neste vídeo, eu estou interessado, única e exclusivamente no critério geométrico. Vamos a ele? As bases estão aqui. E note, neste primeiro exemplo, onde estamos comparando as bases canônica e a base B, a base de teste, base canônica marcada em vermelho, a base B marcada em azul. O meu objetivo, portanto, é transformar o vetor A no vetor I, o vetor B no vetor J e o vetor C no vetor K. Note que, em momento algum, neste caso, nós teremos a condição de linearmente independentes ferida. Em momento algum, esses vetores azuis, quando transformados nos vermelhos, ou vice-versa, ocorre uma situação de coplanaridade entre eles. Eu entendo, é necessário um pouco de imaginação e eu conto com a imaginação de vocês neste exato momento. Aqui nós temos uma situação ok, essas bases são concordantes. Por outro lado, note que, no momento em que nós tenhamos que transformar o vetor K no vetor H, em algum momento, essa variação ficará coplanar com os vetores F e G. E, neste exato momento, nós teremos um problema de coplanaridade. Ou seja, as condições de linearmente independente entre os vetores será ferida. Esta base não será mais uma base, será apenas um conjunto de três vetores. E, neste caso, as bases C e F serão bases discordantes. nessa situação ocorrem orientações contrárias. Na situação à sua esquerda, as bases são concordantes, à sua direita, discordantes. Eu peço aos senhores que tentem fazer alguns esboços geométricos com relação a esses dois exemplos para verificar realmente que, em algum momento, na segunda representação, na representação à direita do seu vídeo, ocorre a coplanaridade entre os vetores envolvidos e aí as bases serão discordantes. deixo para você pensar sobre o critério algébrico. Realize, então, escreva os vetores da nova base em função dos vetores da base padrão. Construa uma atriz com esses coeficientes, determine, calcule os seus determinantes e verifique se as bases são concordantes ou discordantes. Verifique o nosso resultado geométrico feito agora neste exemplo. Ok? Este assunto parece ser um pouco distoante dos demais que nós já examinamos em nosso curso, mas não. A orientação é importantíssima para que nós possamos definir corretamente o que é um produto vetorial no próximo vídeo. E aí, com certeza, esses conceitos ficarão bem mais claros em nossas conclusões. Tá bom? Continuamos à disposição de todos, continuem estudando, vão aos atendimentos, compareçam às aulas de apoio, aos atendimentos dos professores e dos alunos monitores. Preparem-se! Juntos a gente vai chegar lá. Tá ok? Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Obrigado.